Olha que instrumento diferente que nós temos aqui, pelo menos aqui no Brasil, porque no Havaí ele é super conhecido. O nome dele é ukulele. Começa com a letra U, de uva. Olha que legal. Eu vou mostrar pra vocês o som. Eu queria cantar com vocês uma música super legal, chamada Alecrim. Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem se semear. Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem se semear. Ah, meu amor, que me disse assim que a flor do campo era o alecrim. Ah, meu amor, que me disse assim que a flor do campo era o alecrim. Legal? É isso aí. Este aqui é o ukulele. Até mais, crianças!